E aí pessoal, tirei da garofa, tô aqui no liveiro, a mulher, a mulher, o seu garotão aqui ó, primeira estreadinha, quase que eu não consigo pegar pra vocês, ah moleque, vou fazer um pouquinho de pé, segunda mão eu não para, agacha, agacha, isso, agacha, ah moleque, moleque tem um pai, opa, tem esse escadal amarelo aqui em cima aqui ó, também, dois minutos, dois minutos e puro logo, aí sempre tem um para estragar, um bom tempo mais fácil, beleza gente, aqui quem fala, eu sou Silva, você está no canal, o Ajo é irmão, pra vocês aí viu aí, garotos, vou tirar o zoom, garotão, vocês viram aí a cruz? E cara, quanto mais periquito, eu falo pra vocês, quanto mais periquito, maior a chance aí de ter a reprodução, eles, esses caras estão tão, tão moliçados, e eu estou pertinho da gaiola, ó, eles vão tentar, e garotão, ó, esses dois casais aqui estão nessa ninheira, né, eles só estão cruzando, mas já entraram em várias ninheiras, vamos lá, e esse cara aqui, aquela fêmea ali tá louca, essa fêmea azul que tá louca pra dar um talento nele, pra ele dar um talento nela, a gente não quer, né, aquele camarada lá, ele quer ficar com aquele roxinho ali ó, dois machos, né, movimentando o outro, só que tem as duas fêmeas aqui ó, que essa daqui eu quero ficar com aquela lá, e aquela, aquela ali com aquele ali, só que eu tô pensando em colocar aquela com esse aqui ó, forma um casal da horinha também, só que eu tô esperando pra ver se esse aqui vai ser macho, ainda não dá pra ver muito bem se ele é macho ou é fêmea, muito novinha ainda, é isso aí ó, e aí, essa fêmea, essa fêmea opalina aqui, tá muito na época, e esse macho também, dois tá muito na época de reprodução, então quero colocar eles, né, é, pra reproduzir, e aqui tá o macho e a fêmea dentro, essa fêmea também tá pedindo uma gala danada pro macho, e é isso aí galera, e agora, preparei a minha bomba atômica aqui, pra dar uma fortalecida nesses bichos, depois eu falo o que que é essa bomba atômica aqui ó, beleza? é isso aí galera, queria mais mostrar pra vocês eles reproduzindo, eles se acasalando, acasalou, Vans, quanto tempo? acasalou agora, eles vão provavelmente acasalar amanhã, e vão acasalar depois, e depois, por exemplo, hoje é terça, até sexta-feira eles vão ficar acasalando, aí a partir de sexta-feira, se eu ver que eles acasalaram, aí sim, aí eles vão, daqui 10 dias, 10 dias depois, eles vão tá escolhendo aí seu ninho e pondo seus alas, beleza? deixa eu mostrar aqui pra vocês também, é um curioso, curiosão, olha o tamanho do dentinho dele, isso aqui é racunho, racunho, olha aquele maluquinho dormindo ali, fez um maior ninhão dormindo, coloquei aquela grade ali com papel, mas ó, já era, destruíram o papel, fez um ninho pra eles, olha o aquário, como tá de água cristalina, vou ensinar pra vocês a deixar a água cristalina, tá? vou fazer um vídeo pra vocês, como deixar a água cristalina, desse jeito aqui ó, sem gastar nada gente, nada, ali ó, tá vendo ali? aquele ali é o melhor pra tirar a turbidez do seu aquário, beleza? vou ensinar algumas coisas que eu aprendi, que eu faço aqui, beleza? tamo junto gente, valeu!